Boa noite. Primeiro o brother Tom Zé Me apresentou os irmãos Campos Aqui nas Perdizes Nos anos 70 Depois Severino do Ramo Continuou me apresentando Lá em São Miguel Paulista E nos anos 80 Quando Paulo Leminski estava em Sampa Ademir Assunção sugeriu Galáxias Aí Nunca mais eu parei de viajar E não me peça que eu te guie Não me peça Não me peça que eu te guie Não me peça E não me peça que eu te guie Não me peça, despeça que eu te guie Desguie que eu te peça, promessa que eu te fie Me deixe, me esqueça, me larga E não me peça que eu te guie Não me peça Não me peça que eu te guie Não me peça, despeça que eu te guie Desguie que eu te peça, promessa que eu te fie Me deixe, me esqueça, me larga Que no fim eu acerto Que no fim eu reverto Que no fim eu conserto E para o fim me reservo Se verá que estou certo Se verá que tem jeito Se verá que tá feito Que pelo torto eu fiz direito E não me peça que eu te guie Não me peça E não me peça que eu te guie E não me peça, despeça que eu te guie Desguie que eu te peça, promessa que eu te fie Me deixe, me esqueça, me larga E não me peça que eu te guie E não me peça E não me peça que eu te guie Não me peça, despeça que eu te guie Desguie que eu te peça, promessa que eu te fie Me deixe, me esqueça, me larga Que no fim eu acerto E que no fim eu reverto Que no fim eu conserto Para o fim me reservo Se verá que estou certo, se verá que tem jeito Se verá que tá feito, que pelo torto fiz direito Todo mundo, e não me peça que eu te guiei Quero ouvir, e não me peça que eu te guiei Quero ouvir, e não me peça que eu te guiei Quero ouvir mais, e não me peça que eu te guiei Quero ouvir, e não me peça que eu te guiei Quero ouvir, e não me peça que eu te guiei Quero ouvir mais, e não me peça que eu te guiei Que no fim eu acerto, que no fim eu reverto Que no fim eu conserto e para o fim me reservo Se verá que estou certo, se verá que tem jeito Se verá que tá feito, que pelo torto fiz direito E não me peça que eu te guiei, não me peça E não me peça que eu te guiei, não me peça Despeça que eu te guiei, desguie que eu te peça Promessa que eu te fiei, me deixe, me esqueça, me larga E não me peça que eu te guiei, não me peça E não me peça que eu te guiei, não me peça Despeça que eu te guiei, desguie que eu te peça Promessa que eu te fiei, me deixe, me esqueça, me larga Que no fim eu acerto, que no fim eu reverto Que no fim eu conserto e para o fim me reservo Se verá que estou certo, se verá que tem jeito Se verá que tá feito, que pelo torto fiz direito Vamos lá! E não me peça que eu te guiei, não me peça E não me peça que eu te guiei, não me peça que eu te guie. Obrigado.